Marcos, sobre essa audiência que o vereador comentou hoje, da Secretaria Municipal de Segurança Pública para a Câmara do Rio Claro. José Wilson Alves, população carmenitana, é muito importante a gente fazer esse convite, trazer para a mesa essa discussão. O projeto de lei encaminhado pelo prefeito PLC nº 13, onde trata dessa reestruturação, não tem nenhum parágrafo, não tem nenhum inciso que trate de segurança pública. A preocupação dele é outra. Lá tem vários cargos que cuidam de festa, mas de segurança pública não tem nenhum. Nesse sentido, a gente examinando o projeto e escutando a população, Wilson Alves, nós tivemos uma casa assaltada do lado do promotor. Enquanto as cidades vizinhas vêm se cercando de cuidados, vêm se protegendo, o Carmo do Rio Claro se tornou um alvo fácil para os meliantes, para os bandidos. E eles sabem disso. Então é nesse sentido que a gente quer discutir isso, trazer para a discussão aqui na casa esse tema. E que eu acredito que saia dessa discussão um artigo, um parágrafo ou até uma nova lei e que proponha uma Secretaria de Segurança Pública para podermos cuidar aí dos nossos munícipes. Sobre a questão do MD Madeira e da vacina para as bezerras. Isso pessoal, com muita alegria, tivemos lá sexta-feira um evento grandioso na casa do deputado, estava lá Braga Neto, foi vice-presidente do Brasil. Várias lideranças políticas, vários carmelitanos estavam lá. E a gente teve essa feliz notícia lá pela boca do deputado Emídi Madeira. Com emenda parlamentar, ele já comprou as vacinas, agora está em fase de treinamento aos inseminadores para a aplicação dessa vacina. É um alívio para nós, produtor. Hoje eu pago R$ 70,00 para vacinar uma bezerra. E agora em Medi Madeira vem e vai poder vacinar gratuitamente essas bezerras. É um alívio aí para o produtor. Mais alguma colocação, Marco? É, Luizão Alves, a gente queria enfatizar nessa questão da nossa praça, nossa praça carmelitana, enquanto cidade vizinha, como Conceição Aparecida, vem vestindo, revitalizando a sua praça. Uma bela gestão, a gente viu lá o dinheiro público sendo bem gasto, R$ 218 mil, em Carmo do Rio Claro, eu costumo dizer que ali na Varja, rotatória, aquela rodela enorme, R$ 570 mil. Então, assim, nós estamos com cuidado com isso, estamos fiscalizando, vamos ver se realmente esse valor seria o gasto. Eu acho absurdo, mas vamos ver, vamos analisar, não estamos aqui acusando ninguém de nada, não. Mas e a nossa praça desligada, sem graça, o Natal chegando, a gente pede que o mais rápido possível possa ligar a fonte, iluminar a nossa praça para a gente curtir o Natal com as nossas crianças. Outro pedido feito pelo vereador sobre a questão da onda de calor na região, ventiladores para os alunos nas escolas, Antônio Marcos. Pois é, isso é óbvio, não é uma pena, a gente fica comovido com essa situação. Enquanto o prefeito está lá na comunidade de sua sala com dois ar descondicionados, ele não sente calor, ele trabalha pouco, mas enquanto ele está lá trabalhando, está no ar descondicionado. E as nossas crianças não tem um ventilador, chega dentro de sala de aula, tem sala de aula nas três barras, de meninos aí de 4, 5 anos, com 29 alunos dentro da sala de aula, mais dois professores, monitores, nenhum ventilador dentro de sala de aula. Então é escramor, estamos passando por uma onda de calor que aflige aí nossa Minas Gerais. A nossa cidade, isso termômetro deve bater perto dos 40 graus, é um temor à saúde pública. Então a gente pede aí que, como ele consegue fazer festa em tempo recorde, que amanhã de manhã ele acorde a sua secretária de educação e em tempo recorde vá aí fomente o nosso comércio camelitano, compre todos os ventiladores que ele achar aí nas lojas aí, dá para fazer por compra direta, a prefeitura pode comprar até 55 mil com compra direta e leve lá as nossas crianças, trazendo um pouco de alento às nossas crianças lá nas escolas.